Música Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Vereadores prestigiaram o Undokai, evento realizado pela colônia japonesa no último domingo dia 9. Vereador Alexandre Escombate conquistou junto ao DETRAN e com apoio do deputado Ricardo Madalena, três motos para os agentes de trânsito no município. Acompanhado do prefeito, o vereador Renan Pontelli vistoriou as obras de recuperação da ponte do bairro Granada, destruída por chuvas no início deste ano. Licenciamento de veículos com placas Final 4 vai até o final deste mês. E você vai conferir também a previsão do tempo e as vagas de emprego. Fique com a gente, o seu informativo diário da TV Câmara já está no ar. Música No domingo dia 9, a colônia japonesa de Tupã, por meio da Associação Cultural, Esportiva e Recreativa, a Certe, realizou o tradicional Undokai. Um dia inteiro de gincanas e atividades esportivas, reunindo suas famílias e também convidados. Representando a Câmara Municipal na solenidade, estiveram três vereadores. Também participaram o prefeito e o vice-prefeito, que é membro da colônia japonesa. Acompanhe na reportagem que tem imagens do cinegrafista Claudemir Lima. Foi uma manhã fria de domingo, com as temperaturas em torno dos 15 graus, mas que não tirou o ânimo de todos que estiveram no estádio de beisebol da colônia japonesa, participando do tradicional Undokai. Undokai é uma palavra composta. Undo significa esporte e movimento. E Kai é reunião em japonês. Podemos também traduzir Undokai como gincana. A abertura foi com a cerimônia de saudação à integração entre Brasil e Japão, dois países que comemoram os 109 anos do início da imigração japonesa. Primeiro, o Hino Nacional Brasileiro, executado pela Banda do Projeto Crescer, que em seguida executou o Hino do Japão. Autoridades hastearam as bandeiras dos dois países. Em seguida, discursaram os organizadores do evento e autoridades. Todos são vencedores. A colônia está de parabéns a todos os colaboradores que realmente mantêm viva essa entidade de acerte, mantém vários esportes e fazemos campeões. A Undokai é uma atividade que se chama esportiva familiar, porque a importância maior é a união que tem. Os avós, você percebeu aí, são os avós, os netos, os filhos, os pais, todos participam juntos aqui. Isso é importante. E o mais importante é que a sociedade tupaense sempre está convidada a participar, não só a colônia japonesa. E hoje é bem a integração da colônia japonesa com todos os cidadãos tupaenses. Cumprimentar os nossos vereadores, Eduardo e Dami, representando a comunidade japonesa. É uma manhã de alegria, parceiro. Parabéns pela dedicação de vocês. Hoje, com certeza, nós ficamos encantados com o trabalho desenvolvido. Logo quando os imigrantes chegaram no Brasil, começaram a realizar um Undokai, ou seja, mais antigo que a própria Certe, e que realmente o sentido dele tem uma relevância imensurável, onde toda a família se junta, numa competição agradável, todos recebem premiações, enfim, com certeza, um momento único de estarmos juntos. Então, parabéns à Certe, ao Nildo Takahara, nosso presidente, a todos os associados, voluntários, ao nosso prefeito Ricardo, secretários municipais presentes, e à Câmara Municipal. Vereador Eduardo Dami, também um grande batalhador, ajudando na organização, e também a presença dos vereadores Meirelles e Alexandre Combate, que muito honraram a Certe nesta manhã de domingo. E isso é tradição, isso é cultura. Com certeza, essas crianças vão estar seguindo nesses eventos. Todos vocês são campeões. As criancinhas participando, netos, filhos, e o quanto é importante essas crianças não perder a referência, não só da tradição dos seus avós, do seu país, respeitando, com certeza, o nosso país e o Brasil, mas o gostoso é que você aprende muito com eles. E o Japão, por ser uma tradição em qualidade de vida, você vê muito os imigrantes japoneses, a longevidade que eles vão, porque saúde, alimentação e o respeito que os filhos tinham com seus pais. Hoje, no Undokai, você vê muito isso, as crianças ali junto, e as crianças nunca podem perder a referência dos seus pais, dos seus avós. A professora da Escola de Língua Japonesa, Wanda Taniguchi, explicou as regras do Undokai. Em seguida, tiveram início as provas. A primeira atividade foi ginástica coletiva, com a presença de todos, inclusive autoridades e convidados. Olha, nós entendemos que é de fundamental importância para a manutenção da nossa cultura. E a cultura, como diz a própria palavra, você tem que cultivar, né? Então, a manutenção dos eventos é necessária para que essa cultura sobreviva. E, neste dia, a atividade física é uma das que forma a possibilidade da família ficar junta. E, com isso, a gente faz a manutenção das músicas, e isso faz com que a família fica mais unida. E é o que diz a CERTE, a Associação Cultural Esportiva e Recreativa de Tupã. Portanto, como disse o nosso vice-prefeito Caio, significa exatamente isso, a nossa principal atividade, porque todos deixam um pouco do seu dia a dia e ficam aqui participando. Três vereadores prestigiaram o evento. Alexandre Escombate, Meireles e o vereador Eduardo Edamitsu, considerado o representante da colônia japonesa na Câmara Municipal. Queria cumprimentar essa colônia japonesa de Tupã, que é muito forte, que é muito unida. E eu acho, assim, muito importante manter a tradição, através da cultura e do esporte. São crianças, são jovens, são idosos, isso é importante. Essa reunião é da família japonesa. Você vê que a região está unida, está forte, isso aí demonstra todo o nosso apoio junto à colônia de Tupã. A Câmara de Tupã sempre está presente, dando apoio aos seus eventos de Tupã. Realmente, para celebrar esses 109 anos na imigração japonesa, nessa festa bonita que chama Undokai, que une toda a família japonesa para que possa comemorar. E o interessante é que tem aí os avós, os netos, todos aqui participando junto na mesma atividade. Esse é o maior evento da colônia japonesa, o Undokai, que é a integração unipro-brasileira, a gincana poliesportiva, que atende das crianças de zero até pessoas de idade, os avós. É muito importante a presença de todas as autoridades, o delegado seccional também. Então, gostaria de estar agradecendo ao poder público, aos nossos parceiros, patrocinadores, que são vários comerciantes, empresários da cidade, sempre têm colaborado com a nossa colônia japonesa, para nós estarmos mantendo as tradições. E também, esse evento é a comemoração dos 109 anos da imigração japonesa no Brasil. Undokai é uma tradição japonesa. É uma gincana que reúne atividade física, reúne eventos que levam as famílias até essa confraternização. É um evento que, a cada ano, reúne a comunidade japonesa aqui de Tupã, pessoas de outras famílias também que podem participar. É um evento muito importante para essa confraternização. Tem a questão de comemorar também, a cada ano, a questão da imigração. Neste ano, são 109 anos da imigração japonesa no Brasil. E é uma grande confraternização. É um evento que, a cada ano, marca a questão da colônia japonesa. Mesmo se passando mais de 100 anos, eles ainda mantêm a tradição. E parte do evento, eles utilizam a língua japonesa. A professora da escolinha fala na língua japonesa, a cada atividade que é realizada, mostrando a preocupação em se preservar o idioma da terra natal, dos antepassados que vieram para o Brasil no início do século passado. O vereador Alexandre Escombate conquistou junto ao DETRAN e com o apoio do deputado estadual Ricardo Madalena, três motos para os agentes de trânsito do município. O vereador falou sobre esta conquista na sessão do último dia 3 de julho. Acompanhe. Na sessão do dia 3 de julho, o vereador Alexandre Escombate ocupou a tribuna da Câmara para falar sobre uma indicação de sua autoria do dia 29 de maio, solicitando junto ao DETRAN e com o apoio do deputado estadual Ricardo Madalena, a aquisição de três motos para o trabalho dos agentes de trânsito que atuam no município. Segundo o vereador, a resposta foi positiva e Tupã estará recebendo estas motos para melhorar o atendimento prestado pelos agentes municipais de trânsito em nossa cidade. Na última quinta-feira, estive cumprindo a audiência junto com o deputado Ricardo Madalena, junto ao DETRAN, aliás, junto ao presidente do DETRAN, doutor Matsuel Borges, a sua oportunidade que ele liberou três motos para Tupã. Essas motos serão para os serviços de fiscalização e segurança no trânsito. Então, eu queria aqui, de uma forma oficial, falar que essas motos virão para Tupã. E, assim, mais uma vez, gostaria aqui de agradecer o deputado Ricardo Madalena, que tem atendido Tupã e essa região. Assim, inclusive, isso se demonstra essa é a vontade dele em estar ajudando Tupã. Então, senhor presidente, eu queria se comunicar isso a essa população e falar um pouco do nosso trabalho. Obrigado. É importante, né, o trabalho. Nós já havíamos falado sobre essa questão das motos conquistadas pelo vereador porque ajuda o trabalho dos agentes de trânsito no município. O trabalho dos agentes foi criado há cerca de oito anos e eles têm duas motos para o trabalho e não foram essas motos nem trocadas e nem compradas mais motos. Então, mais três motos vai ajudar muito o trabalho. No final de semana, nós estivemos acompanhando a Romaria Tropeira do Distrito de Parnaso e nós vimos como é importante o trabalho dos agentes principalmente nas motos ajudando ali a organizar o trânsito agilidade para acompanhar o início ali da Romaria ao final essa localização essa rapidez no trabalho. Então, parabéns aí pela conquista serão muito importantes para ajudar no trabalho dos agentes e na segurança desse trabalho que é realizado em nossa cidade. E você vai ver depois do intervalo acompanhado do prefeito o vereador Renan Pontelli vistoriou obras de recuperação da ponte do bairro Granada. Elas foram destruídas pelas chuvas no início desse ano. E o licenciamento de veículos com as placas Final 4 vai até o final deste mês. Você vai conferir ainda a previsão do tempo e as vagas de emprego. Fique com a gente que nós voltamos já. Tchau. 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 Tchau.